O que é o ensinamento? Há dez não essenciais neste capítulo. Número um, não esqueçamos os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Número dois, não deixemos de praticar a benignidade e a fidelidade. Número três, não sejamos sábios de acordo com os nossos próprios padrões de sabedoria. Número quatro, não rejeitemos a disciplina, as correções, a repreensão do nosso Deus. Número cinco, não ignoremos e nem fechemos os olhos para o que Deus nos mostra. Número seis, não tenhamos medo das ações das pessoas más, pois Deus é o nosso protetor. Número sete, não deixemos de praticar o bem para todas as pessoas. Número oito, não adiemos a prática do bem, façamos o bem agora. Número nove, não planejemos e muito menos executemos o mal contra as pessoas. E finalmente o não, número dez, não invejemos as pessoas que praticam o mal. Em síntese, quando Deus diz não, não está meramente negando algo. Na verdade, quando Deus diz não, Ele está redirecionando a nossa vida. Desfrutem hoje de um dia abençoado por Deus.